No final da tarde desta terça-feira, os motoristas de Mojimirim, que seguiam para casa após o dia de trabalho ou que saíam de casa para trabalhar, ou ainda que tinham compromissos após as seis horas da tarde, foram surpreendidos por esta operação da polícia militar em vários pontos da cidade. Há menos de 20 dias, à frente do comando da 2ª Companhia da Polícia Militar de Mojimirim, o capitão Peixoto promoveu a primeira operação envolvendo um grande número de viaturas e policiais em pontos específicos da cidade, visando o combate ao crime. Essa é uma operação que a gente visa principalmente motos, no caso aqui, é uma operação cavalo de aço, mas também vamos parar veículos. A gente pretende fazer esse tipo de operação várias vezes na semana, em horários variados. Hoje nós estamos fazendo nesse horário. Mais uma vez na semana a gente vai fazer em outro horário. E eu quero que isso se situasse em rotineiro na cidade. A operação foi denominada cavalo de aço e foi concentrada em três pontos específicos da cidade, das zonas norte e leste. Antes da operação, os policiais militares se reuniram na sede da companhia para delinear a forma de atuação. Além das viaturas, a ROCAM, Honda Ostensiva, com apoio de motocicletas, e uma equipe da Força Tática do 26º Batalhão da PM de Mojiguassu também participaram da ação. Em comboio, os PMs saíram da sede e sentido centro da cidade. Eles passaram pela movimentada Rua Padre Roque, Praça Rui Barbosa, Rua José Bonifácio, sentido Rua do Tucura, na zona norte. Por cerca de meia hora, a operação foi concentrada na Avenida Pedro Botese, nas proximidades do cemitério municipal. Nos dois lados da via, tinham PMs posicionados durante a operação, enquanto alguns motoristas eram parados na blitz. De acordo com o capitão, o objetivo era vistoriar as motocicletas, um veículo que é alvo de constantes furtos e roubos, e também é utilizado para a prática de outros crimes. A gente tem percebido que vários tipos de roubos têm sido com mortos. E a gente está pegando alguns pontos estratégicos na cidade, onde tem mais circulação de mortos, locais de incidência criminal um pouco mais elevada, nesse sentido. Depois da zona norte, o objetivo foi a zona leste. A operação foi concentrada no final da Avenida Expedito Quartieri, nas proximidades do recém-inaugurado condomínio Terras de Mogi. Segundo a PM, há informações de que pelo local tem circulação frequente de criminosos, e que possivelmente usam a saída pelas chácaras IP, no final da avenida, para ter acesso à rodovia SP-147. O comandante da companhia disse que essa é a primeira de muitas outras que deverão ser feitas em Mojimirim. O objetivo é inibir as ações dos criminosos, bem como mostrar para a população que a polícia está nas ruas. A polícia tem que estar na rua. Eu percebo que as pessoas estão passando, estão perguntando, estão querendo saber o que está acontecendo. É esse o resultado. E também motivar que as pessoas andem corretamente. Bem, esse é o objetivo. Peixoto esclareceu ainda que a operação Cavalo de Aço foi realizada por policiais militares que atuam na área administrativa, para não prejudicar o trabalho das equipes que já estavam em patrulhamento pelas ruas da cidade. A operação que eu estou utilizando, o efetivo administrativo, os policiais trabalham no administrativo, não estou utilizando as viaturas que estão, nesse momento, fazendo preventivo na cidade. E aí E aí Tchau, tchau.